Olá, hoje irei lhe mostrar como replicar lançamento selecionado por intervalo de datas em honorários no RM. No menu faturamento clique em elaboração de contas. Na aba honorários clique em processos e depois em replicar lançamento selecionado por intervalo de datas. Selecione o período de referência para replicar. Para o procedimento ser executado com sucesso o usuário que executa deve ter perfil de faturamento. O status não pode estar fechado. A data de início indicada no período de referência deve ser menor ou igual a final. O lançamento a ser replicado não pode já ter sido estornado. Caso qualquer um desses casos não seja verdadeiro, ao tentar executar, um aviso explicando o acontecido aparece na tela e o processo é mostrado. Quando o processo é concluído com sucesso, uma réplica dos lançamentos selecionados é criada para cada dia do período e formado. Quando mais de um lançamento é selecionado, se um deles não pode ser replicado por uma das razões mostradas anteriormente, o processo desconsidera e réplica apenas o lançamento válido. Para mais dicas confira os vídeos no nosso canal. Até lá!